Anos, o Centro Espírita Mãe distribui alimentos às pessoas em situação de rua. A iniciativa é fundamental para ajudar na sobrevivência de quem mais precisa. E o repórter Rony Oliveira acompanhou uma dessas ações. Vamos conferir? Um ato de solidariedade, com gestos simples, mas que fazem total diferença. A distribuição de alimentos para aquelas pessoas que quase nunca têm o que comer. A fila para receber o alimento começou cedinho, mas nem mesmo o retrato da fome tirou a felicidade de vivenciar o momento. E todos que ali estavam vibraram por poder ter mais uma refeição. É uma bênção que Deus nos deu e nos está dando, infelizmente. Essas pessoas que são as igrejas que estão nos ajudando. Todo esse trabalho é feito pelo Centro Espírita Mãe, que como o próprio nome já diz, acolhe sem olhar, recebendo todas as pessoas de forma igual. Uma das premissas da doutrina espírita é a caridade. A gente resolveu começar a fazer esse trabalho, trazendo justamente essa questão do alimento. Então é uma forma da gente agradecer a Deus por tudo aquilo que tem feito de bom para a gente. E aí a melhor forma de agradecer a Deus é justamente ajudando ao próximo, entregando ao próximo o que esse pessoal tanto precisa. A distribuição iniciou há nove anos, mas antes disso, outras ações já eram realizadas e continuam até hoje. O foco sempre será o mesmo, entregar além do alimento, muito amor e caridade. Aqui a preparação começa cedinho, por volta das sete da manhã. Todo mundo tem uma função, para que tudo ocorra de forma mais ágil e organizada. Depois, o processo de armazenamento nas quentinhas e então a distribuição. Aqui do outro lado também uma organização, mas dessa vez para receber a comida. São três quentinhas por pessoa, para garantir uma boa alimentação e satisfazer as necessidades dos que mais precisam. Primeiro a gente faz a nossa prece, porque aqui não é só o material, é o espiritual também. Então a gente se prepara, todo mundo espiritualmente. Aí começam as equipes, fica uma parte que fica aqui cortando as verduras e a outra fica lá dentro preparando já na cozinha mesmo. E aí começam a fazer o arroz, o frango, a farofa e depois que terminam de fazer tudo, aí vem a equipe para cá para preparar as quentinhas. Aí antes disso também, a equipe faz as orações novamente, fica a equipe do rei, que é os noves, faz as suas preces, para que tudo fique na maior harmonia possível, porque aqui a gente não dá só o alimento, mas a gente dá o nosso amor, a nossa contribuição. Todo mundo vem num domingo cedo para poder fazer essa caridade. São ações realizadas em pelo menos três domingos do mês, são mais de 300 quentinhas, tudo isso de forma espontânea, sem incentivo algum, apenas a vontade de ajudar. Bom, essa ajuda com certeza fortalece a fé e a esperança de quem recebe, e para além disso, desperta o desejo de um dia mudar de vida. E assim como os voluntários, essas pessoas ajudadas, possam também ajudar outras pessoas. Ajuda-se na alimentação, no banho e principalmente na palavra do senhor também, e é ótimo estar aqui. E um dia nós mudar também de vida para poder ajudar o próximo. E um dia nós mudar também de vida. E um dia nós mudar também de vida.